E aí meus amigos, amigas e amigas do canal Wilson Souza, hoje estamos aqui apresentando uma maravilha com preço bom, topado, isso aqui no Pernambuco viu, terra produtiva, se você estava procurando seu sonho e realizar um grande sonho, nós temos aqui, localizado na Serra do Jardim no Pernambuco, Araripina meus amigos, Serra do Jardim 1, esse aqui com um precinho muito bom viu meus amigos, vizinho de Wilson Souza, vem a ser nosso vizinho amigo, você pode ver terra produtiva, são 1500 metros quadrados, uma mini chacra bem topada, melancia, feijão mostra o que tem de bom e melhor aqui, aqui fica as terras de Wilson Souza aqui em frente mesmo aqui assim, essas aqui são tudo da gente, entendeu, vizinho de frente, vizinho colado mesmo, é o Wilson Souza viu, vem a ser vizinho amigo, mostrar aqui a fartura e a mini chacrazinha para você ver como é maravilhosa viu, olha o feijão ó, que está um pouco no mato né, mas dá de você ver ó olha para você ver o que é terra boa, como eu falo para vocês ó e alguém que conhecer, que for nordestino conhecer essa melancia, eu sei que é uma melancia né, todo mundo conhece o nome dessa melancia, fala aí no vídeo certo eu acho bom fazer essas perguntas, olha meus amigos, a macaxeira tudo novinha aqui, subindo, crescendo mesmo viu depois vou mostrar a estrada principal ali para vocês, um lugarzinho topado, andar nos cantos dela aqui que é 1500 metros quadrados né olha aqui meus amigos ó, é o que é a fartura ó todo canto, melancia, feijão, você plantar como eu falo para vocês é da terra nova meus amigos, não é uma terra cansada, entendeu ele só falta colocar o arame ó, certo a cerca já está toda ponteadinha ó, aqui é de um vizinho aqui, esse terreninho aqui ó que é tudo conhecido de vizinho amigo, como eu falei, essa terra da gente está aí na frente ó, colado certo, aqui a chaca da misericórdia aqui, próximozinho aqui vai dar um 10km para Aralipina ó chegou você vai aqui, pega a estrada principal aqui ó, reto aí mesmo aqui um quilombo, aqui só não dá de ver os carros passando porque tem esses sítios né, não dá de ver mais um quilombo, pega a BR-585, dá sentido claro, de vazio de barbalha e Aralipina que fica logo aqui, bem próximozinho certo sítiozinho esse ó meus amigos, a fartura ó é que nem eu falo para vocês, quem planta colhe meus amigos e aqui é só maravilha viu, só a benção de Deus olha, cabaça, olha essa cabaça linda ó tamanho dessa melancia ó olha meus amigos que maravilha né aí pega lá perto do carro ali e vai assim ó eu não sei exatamente, eu vou fazer uma base ali da frente mas sei que é 1500, 1500 metros quadrados certo uma cisterninha aqui, que já tem vários pés de planta ó bem assituadozinho viu lugar de paz e tranquilidade aqui tem uma cisterna, está faltando fazer a coberta dela ó certo, energia lugar bem fácil de internet, a torre de internet é aqui ó olha o lado do nosso terreno aqui, do outro lado hoje em dia meus amigos, está maravilhoso todo lugar tem energia, internet né, o sítio a cidade está chegando perto do sítio olha o desenvolvimento olha no jeito de passar o arame né não é muito pequeno ó aqui a gente está, vou mostrar aqui o canto olha lá ó o canto onde é certo e aqui vai para ali, vamos mostrar o outro canto ali para você ver hoje em dia meus amigos, o sítio está muito bom tranquilo né, de se morar, diferente de cidade é um lugar que você pode plantar uma criar uma galinha porcozinho, carneiro, uma coisa e outra né o sítio hoje em dia está muito bom e se viver é as sombras esse pé de pau ali meus amigos, a árvore ali é que eu falo para vocês que ele é ver todo o tempo que eu mostrei lá nos vídeos anteriores, dando umas ovelhas olha, ela planta um canteirinho aqui ó olha o espérito mata tudo natural viu que maravilha olha aqui meus amigos, ele é pré dele, ele trabalha fazendo essas cisternas, vou mostrar ali para vocês viu aí só falta esse lado ó para estaquear que a gente chama aqui que é que nem está esse lado aqui ó certo falta esse lado aí lá vai reto e volta para lá certo vou mostrar tudo direitinho para vocês e aqui terra nova quando a gente chama meus amigos é assim ó que ela era ela era desse tipo aqui entendeu um ano atrás, um ano e pouco aí ela ficou assim ó cisterna produtiva deixa eu mostrar aqui para vocês a cisterna que ele faz aí se adquirir nessa região e precisando de um do mestre ele desenrola rapidamente né já fez várias cisternas para a gente olha aqui ó aí aqui só tira o que só seca o que tira meus amigos aí aqui ele bota uma laje em cima certo aí comando pipa, carro pipa e coloca água faz de praca meus amigos esse cisterna não é de tijolo tá vendo a espessura ó e não vaza ó praca e ferro um dia aqui mostrar para vocês um capim capimzinho olha a coisa interessante a natureza mostra uma coisinha aqui ó olha aqui ó pés de sieva, cideira macaxeira mais melancia né ó olha o tizio ó alô tinga tizio encontrei seu parceiro aqui ó ó tinga tizio filma as feiras aí de Alagoa o cara aí do grupo criador de conteúdo um grande abraço a todos aí do grupo meus amigos é o neném, zezinho pedro florence rei do ameduin bento santos tem muitos aí meus amigos que agora eu não estou bem lembrado é o Genesi é Simão né um grande abraço aí de Wilson Souza olha o tinga enquanto tem o tiziozinho aqui ó são todos amigos e parceiros aí de Wilson Souza meus amigos aqui os prezinhos de caju plantado ó olha a maravilha aí ó terra nova e boa né meus amigos tudo que plantar ele dá sobe espécie de água a garoba ó olha a maravilha aí ó a gente está no canto aqui ó onde a gente estava lá certo aqui é a estrada principal ó tem um pouco d'água meus amigos choveu bastante né para quem fala que aqui não chove mas dentro do YouTube que chove né meus amigos para quem é da região sabe que os invernos aqui é muito bom graças a Deus nunca deixou a gente na mão e aqui os terrenos né que eu falei que é da da gente né de frente ó que a estrela que sai lá tem uma aguinha mas é bom é com água mesmo né meus amigos é sinal que chove a região chaca da misericorda aqui meus amigos dá de ver o telhado dela ali vou mostrar para vocês certo olha aqui a frente da do sítio bem localizado né até aqui na extrema dele olha aqui meus amigos certo é a que vai lá para onde a gente estava voltando para lá e a chácara da misericórdia que eu falei para vocês fica ali ó deixa eu dar um zoom ver se dá de de ver ó ali ó certo fica aqui ó o telhado ali ó uma maravilha não vai ter o retiro de carnaval esse fim de semana certo olha a terra bem localizada vem a ser vizinha amigo do Wilson Souza e no preço né 18 mil conto para a gente vender rapidinho 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 isso aqui é uma maravilha viu chamo mais um meus amigos para fazer parte aí do nosso trabalho chamo mais um amigo aí se você já foi inscrito se não for se inscreva deixa aquela força para que eu possa estar trazendo a cada dia essas maravilhas aqui do nosso Nordeste né eu quero agradecer a todos vocês pela força que vem nos dando primeiramente Deus né segundo vocês olha que bom você está no meio natureza a sabiazinha ali ó dá um zoom para vocês verem essa ali ó olha aqui de manhãzinha meus amigos é uma alegria viu lá no meu sítio a gente coloca ração né coloca ração e água para eles é depois eu vou filmar lá meu sítio é amanhã no dia para vocês ver como é gostoso o barulho das aves e os pássaros né muito bom um pezinho de azeitona meus amigos ó não tenho nem mostrado a vocês ainda ó azeitona e ali eu estou vendo um pé de chufu quem conhece aí tem algum de vocês que conhece quer dizer tipo uma cabaça entendeu aqui ó está florando já o chufu com a carninha de boi dá bom machixe ó aí o amigão aí que sempre pede para a gente filmar os passos da região meus amigos é o cabeça vermelho ó estava cantando até neste tanto ele se espantou com a gente aqui é o ninzinho dele ali ó ali ó tem uns ovinhos ali ó dá um zoom aqui ali ó olha meus amigos assim tem muito pássaro ó mais aqui ó é o golinha olha o coleira que nem é conhecido ó certo ó olha os passarinhos vai filmar ali da casinha para encerrar o vídeo manda um abraço a meu amigo Xavier né Xavier Aventuras vem trazendo um trabalho maravilhoso aí apresentando as feiras do nosso nordeste né o que é de fartura e de bom e melhor grande abraço meu amigo e a todos aí que faz parte do nosso grupo aí quem eu esqueci o nome de alguns aí sinta todos abraçados e todos os amigos aí que que faz parte do do grupo e do canal aí Feiras e Eventos eu sou Souza sinta todos abraçados todos os amigos aí meus amigos um forte abraço vou entrar aqui meus amigos e mostrar aqui para vocês aqui é uma sala com a cozinha certo casa de roça é assim mesmo meus amigos aqui o banheiro ele está construindo ó e aqui o quarto é isso aí meus amigos estamos ficando por aqui né se gostou do nosso trabalho se inscreva curte e compartilha aí deixa o seu joinha para nos fortalecer senta o dedo no joinha aí sem dó né um forte abraço a todos né quero agradecer primeiramente a Deus segundo a vocês pela força se você gostou da mini chacrinha aí entre em contato com a gente rapidinho que essa é pré localidade meus amigos e o preço esse daqui é para a gente vender rápido rapidinho mesmo viu um forte abraço fique todos com Deus que Deus possa abençoar cada um de vocês valeu meus amigos tamo junto e até o próximo se liga aí que vamos trazer vídeos topados para vocês beleza só depende de Deus e de vocês nos incentivar e estar dando aquela força valeu um forte abraço fiquem todos com Deus